Os acusadores de plantão da religião Este é o tema Graças e paz abençoados Povo amado de Deus, como estão vocês? Espero que vocês estejam desfrutando de um dia abençoado no Pai Não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem Se é tarde, à noite ou durante a manhã Mas enfim, saudação Do teu irmão em Cristo, Elcio Jesus Os acusadores de plantão da religião Talvez você já tenha passado por isso Ou ouviu algum relato de alguém que passou por isso Pessoas que foram vítimas De acusação De calúnia De famação Dentro do âmbito religioso E quando eu falo ser acusado Eu não estou falando de De você Apenas não concordar Com uma Palavra de um líder De uma mensagem de um líder Isso Isso é o mínimo abençoado Isso é normal O ser humano sempre vai discordar Nós não vamos ser unânimes Concordar com tudo Aceitar tudo Isso é normal Ninguém é obrigado A ter a sua opinião Você não é obrigado a ter a minha opinião Seja ela política Teológica Por que não dizer religiosa também Embora nós estejamos fora dessa caixinha No sentido de religiosidade Mas nós temos E somos Queira queira não Um grupo De pessoas que foram arrancadas Desse sistema religioso E aos olhos Dos religiosos Nós também somos religiosos E ainda rebeldes Sem pastores Sem igreja Etc Etc Como vocês sabem Que nós Somos de fato Taxados Mas os acusadores De plantão na religião Que eu estou me referindo É principalmente Quando acontece Uma fatalidade Quando acontece algo Caso de morte E as pessoas fazem parte Daquela igreja E o líder religioso Ele já vinha Observando ali Os sinais De que aquela pessoa Já não estava Concordando Com a direção Direcionamento Daquela autoridade E aí eles começam A falar Que aquela pessoa Era um rebelde Que aquela pessoa Era um desviado Que satanás Estava usando aquela pessoa Então eles começam A acusar Os membros Da instituição Eu tenho visto Alguns vídeos De um certo Bispo Famoso Ele dizendo Que quem sai Da instituição dele É lixo E que Deus Estaria Tirando Esse lixo Da sua instituição Religiosa Por quê? Porque segundo o conceito Dele Quem permanece Quem permanece lá São santos São os de fé São os Que sacrificam De fato Sacrificam Então quem sai Então quem sai de lá Quem não concorda Com eles Ou com a direção Deles Eles estão chamando Essas pessoas De lixo Não só foi um Mas já é o segundo Que eu vejo De uma outra Ramificação Também Dizendo que Deus Estava tirando Esses lixos Da igreja Esses lixos Que não estavam Dizimando mais Que não estavam Se consagrando Que não estavam Andando dentro Do padrão Daquela instituição Se vestindo Adequadamente Do jeito Que eles exigem Etc Etc Então Abençoados Isso é muito triste Porque Olha o valor Que você tem Para a religião Você só vale Para a religião Enquanto você Está Concordando Com as diretrizes Com os mandamentos Com aquilo Que eles estabelecem Como doutrina De Deus No dia que você Pensar diferente No dia que você Disser Pastor Mas isso aqui E tal Aí você já é um desviado Você já é um Rebelde Eu fiz parte De instituição religiosa Que já tem Mais ou menos Um Se eu não me engano Sete anos Mais de oito anos Atrás Por aí Que eu Presenciei Pessoas dentro Da congregação Que eu fazia parte Chegou o dia Da pessoa E partiu No Senhor Foi o dia Que o Senhor Tirou da terra E simplesmente Pelo fato Daquela pessoa Não estar Digamos assim Sintonizado Com o líder Religioso Acredite Meus irmãos Que Até hoje Eles ainda Se utilizam Covardemente Da situação Da partida Da pessoa Que morreu Independente Da causa Eles dizem Que foi Deus E Deus Que Deus Matou aquela pessoa Porque aquela pessoa Não estava se sujeitando A liderança Que Deus Constituiu Sobre a sua vida Então Esses homens Desabençoados São covardes São homens Malignos Imagine A pressão Psicológica Na mente Dos filhos De Deus Quando Alguém Se utiliza Ou usa O nome Não vou dizer O nome Mas usa Aquela pessoa Que não está Mais entre nós Não pode se defender Para dizer Que Deus Matou aquela pessoa Porque aquela pessoa Não concordou Sabe Com a direção Da igreja Então imagine Como é que fica Os novos Convestidos Que chegam Naquela instituição Ficam com medo Do líder Com medo De pensar Diferente Do pastor Do seu líder Que Deus Pode matar ele Qualquer hora Recentemente Há pouco tempo Atrás Dois jornalistas Famosos Do nosso país Perderam suas vidas Um foi com câncer E o outro Foi um acidente De helicóptero Dois líderes Religiosos Um disse Que O que morreu com câncer Foi porque Ele a maldiçoou Porque o jornalista Estava denunciando Denunciando As falcatruas Os desvios De conduta Tudo aquilo Que eles estavam Fazendo Fora dos bastidores Aliás Nos bastidores Da igreja E o outro Simplesmente Porque Chamou um outro Líder De ladrão De enganador De abusar Da fé Da fé Alheia Essa pessoa Sofreu um acidente De avião De helicóptero E o povo Começou a disseminar E dessa vez Eu não vi o líder Falando Que foi porque Deus matou Tal e tal Mas ele Sabe Deu aquele ar De superioridade E tipo assim Eu te avisei Pra não se levantar Contra um gido Do senhor Mas eu não vou dizer Que ele falou isso Porque eu não o vi Eu falo aquilo Que eu ouvi A pessoa falando Aquilo que a pessoa Sabe Verbalizou Aí eu digo Não Você falou Porque eu estava Eu ouvi Eu assisti Mas aquilo que eu não ouvi A pessoa falar Não vou dizer Que a pessoa falou Então esse líder Eu não ouvi falando Mas as pessoas Que acompanham Esse líder religioso Começaram a disseminar Olha aí Aquele homem morreu Porque se levantou Contra Deus E eu lembro Eu lembro que eu fiz Deu até uma Uma repreensão A um parente meu Que colocou um vídeo Aquele vídeo antigo Que circula por aí Pela internet De Deus não se zomba E aí colocava Aquela Colocaram Aquelas coisas Que aconteceram Dentro da história Titanic Naufrágio do Titanic Porque disse que o homem Disse que nem Deus O afundaria E aí começaram A trazer à tona Alguns músicos Cantores Artistas Que falaram Contra um líder religioso Etc E eles começaram A linkar uma coisa Com a outra Dizendo aí Deus matou Porque falou Do líder religioso Deus matou Porque falou Do anjo da igreja Queridos Deixa eu falar Uma coisa pra vocês O medo A mensagem Persuasiva Psicológica Na mente Das pessoas É que mata As pessoas As pessoas Estão Mortas Dentro desse Sistema religioso Podre Onde o próprio Medo Já As destruiu Por dentro Se falar Não é falar mal Se falar Contra O erro De homens Fosse receber disciplina De morte Primeiro que tinha que morrer Era os autores bíblicos Aliás Os personagens bíblicos Porque todos os personagens Bíblicos Eles se levantavam Contra uma hierarquia Contra um reino Contra uma liderança Que tinha uma mensagem oposta O que fazia algo O que era contrário A vontade de Deus Se você for olhar No contexto geral Da história bíblica Por exemplo Os apóstolos Se levantando Contra os sacerdotes Contra a doutrina Que os sacerdotes Estavam defendendo Você vai ver O próprio Jesus Batendo de frente Contra um sistema Contra um império Paulo falando Em Gálatas 2 Capítulo 1 Melhor dizendo Versículo 10 Se fosse para agradar Os homens Eu não seria Servo de Cristo Eu passei 18 anos No sistema religioso E se fosse para Continuar agradando Os homens Eu não pregava O evangelho da graça Porque o evangelho da graça Ele vai confrontar O evangelho da graça Ele vai nos tirar Da nossa zona De conforto Porque a mensagem Em si Da graça Ela já é conflitante Ela já confronta As nossas ideias Os nossos pensamentos E o nosso posicionamento Religioso e carnal Mais abençoados Usar de uma situação De alguém que Foi vítima de um assalto Alguém que Alguém que foi vítima De um abuso sexual De um estupro Alguém que foi vítima De uma bala perdida Alguém que Que foi vítima De um acidente de carro Usar isso Para dizer Que é Deus Que está fazendo Porque a pessoa Não está concordando Isso é covardia Existem pessoas E até mesmo No campo da graça Eu tenho ministrado isso Para as pessoas Tirarem isso Pelo amor do Pai Tirarem isso da cabeça Existem pessoas Que foram vítimas De assalto Enfim Vítimas de Alguma situação Decorrente da vida Que acontece Com qualquer pessoa Pessoas que Como eu falei Que morreram Da família E até hoje Líderes religiosos Usam aquela pessoa Como um amuleto Para escravizar Outras pessoas Para impor medo Nas pessoas Eu lembro Eu lembro Eu lembro que Quando uma pessoa Faleceu No sistema religioso Que eu fiz parte Os líderes religiosos Não tinham Outro tema Para pregar Se não fosse Voltado para Desobediência E que Deus mata E aí começava A lembrar Lembra o que aconteceu Com Corá Com Datã Lembra o que aconteceu Com Miriam Quando se rebelou Contra Moisés E Arão ficou leproso E etc Lembra disso Lembra daquilo Começava a trazer Aqueles contextos Isolados Bíblicos Para impor medo As pessoas Então o sistema religioso Se você deixou De dadismo Fielmente E você vai perder O emprego Você perdeu O emprego É normal Olha aí Deus tomou Fechou a porta de emprego Porque deixou de dadismo Deus fechou a porta de emprego Porque deixou de ir para a igreja Quando estava desempregado Vinha para a igreja direto Arrumou emprego Esqueceu a igreja Então eles começam a usar isso Olha a pessoa estava assim Assado Mas estava sendo fiel a Deus Aí conquistou Alcançou algo Começou a viajar Começou a passear E aí deixou de fazer a obra de Deus E aí Deus está apertando aí Gente isso é uma covardia Eu vou ler um texto Só para vocês terem uma ideia Olha o que Jesus falou Mateus 5,45 Diz assim Para que sejais filhos do vosso pai Que está nos céus Porque Faz com que o sol se levante sobre todos Maus e bons E a chuva caia também sobre justos e injustos Dentro desse contexto Ele está falando sobre a lei Que onde a lei dizia Amai os vossos amigos E odiai os vossos inimigos E ele disse Não é para fazer desta forma Amai até os vossos inimigos Para que vocês se manifestem de fato Como filhos do pai que está nos céus Vocês precisam entender Que ele fez o sol nascer sobre todos E a chuva também cai sobre todos Justos e injustos Então queridos O que eu quero dizer com isso é o seguinte Desemprego Doenças Acidentes Dificuldades Dia mal Essas coisas São coisas concernentes à vida E todos passarão Se não passar Um dia vão passar E temos que estar preparados para isso Mas os acusadores Os caluniadores De plantão da religião Eles estão observando uma falha Uma brecha Uma situação Para jogar na tua cara De que isso é porque você não congrega mais De que isso é porque você não desistirou Mas principalmente você da graça Nós em graça Que nós não estamos vivendo Essa doutrina De ser dizimista De ter a obrigação De estar em templo Mesmo porque nós somos o templo Nós que entendemos Que não temos líder religioso Ou espiritual Para direcionar as nossas vidas Porque nós somos edificados Pelo espírito E o eu Ministrar uma palavra Para a tua vida E promover Uma edificação Na tua vida Não me dá o direito De ser senhor Sobre você E que você Se torne meu servo De jeito nenhum Porque dentro deste reino Todos nós somos iguais E dentro deste reino O senhor disse Que o maior É aquele que serve A todos Mas a religião não Eles por querer Por quererem ser servido Eles vão sempre estar acusando Aqueles que não querem servi-lo Não querem ser seu capacho Sabe? Não querem continuar sendo seus escravos Então eles vão usar isso Eles vão usar Sabe? De situações na sua vida E eles ficam observando Eles ficam observando O que é que está acontecendo com você Eles ficam observando O que é que você está fazendo Como é que está tua vida financeira E eles são Sabe? Como detetives particulares Eles mandam investigar Eles procuram informações Eles perguntam A seu respeito Se você está trabalhando Se você comprou um carro Se você está morando de aluguel Se você está feliz com a família Porque ele quer ver O que eles querem Deixa eu falar uma coisa pra vocês Os líderes religiosos Não vou generalizar Tá bom? Não gosto disso Não estou generalizando Mas a maioria dos líderes religiosos Que você saiu do sistema deles O que eles querem É ver você desempregado Seu casamento fracassado Você doente Pra eles terem o prazer De falar E você de alguma forma Ficar sabendo Que eles estão falando de você Que você está assim Porque você saiu da igreja deles Que você desobedeceu A autoridade deles Então eles são acusadores De plantão da religião Recentemente Uma irmã chegou pra mim E disse assim Irmão Elson Eu ouvi uma mensagem De uma líder Que você fez parte E ela dizia assim Nós temos parceiros Nós temos Amigos de verdade Que estão conosco Tal e tal Agora certas pessoas Que dizem Que saiu do nosso meio Porque conheceu O evangelho da graça Vive aí Sem ninguém Pra apoiar Sem isso Sem aquilo E aí a moça disse Deve estar falando de você Eu falei Sério? Não Eu que digo Que verdadeiramente Eu tenho amigos Porque amigos São aqueles Que estão com você Não por medo Não por bajulação Mas porque são amigos De fato Agora num sistema religioso É diferente Você vai ver muitos amigos Pendurados no pastor Porque querem um cargo Na igreja Você vai ver muitos amigos Pendurados No pastor Porque Querem mostrar Para as pessoas Que é amiguinho Do pastor Presidente da igreja Você vai ver líderes religiosos Fazendo amizade Com pessoas Visando Os bens Daquelas pessoas Eu já cansei de ver isso Na religião Alguém que chega de bicicleta Ou a pé É desprezado Fica lá no canto Mas alguém que chegou Com o carrão Encostou na porta Da congregação É abraçado Beijado E carregado no colo Pelos líderes Eu era um homem de Deus Minha mulher Era uma mulher de Deus Enquanto a gente Estava ali Se sujeitando E servindo Mas no dia Que chegou alguém Para suprir As necessidades Que nós estávamos Suprindo Você já não é Mais queridinho Você já não é Mais homem de Deus Porque chegou alguém Que tomou teu lugar Então isso é religião E se você não concordar E sair daquele sistema Aí que piorou tudo Aí que você é um desviado Desigrejado Fim do capeta Que você não presta pra nada Mas queridos O valor que você tem Não é medido pela religião Não é porque você Concorda e você discorda Do líder religioso Não é porque você Concorda comigo Você é quem você é Pela graça de Deus Não é porque você Tem amizade Comigo Tem amizade Com o líder religioso Você é importante Para Deus E isto É o que Nos faz crescer E entender Que não é porque Alguma coisa na minha vida Não deu certo Que eu vou achar Que Deus está Apertando os parafusos Como diz o sistema Porque eu não estou Me sujeitando A um líder religioso Entendeu abençoado Isso Em graça Não existe Você está passando Por uma situação difícil Porque você deixou De De Um exemplo De congregar Você deixou De se sujeitar A Deus É claro É claro É abençoado Que a palavra da graça É uma palavra Que nos ensina Que nos orienta E naturalmente Se você deixa De se De aprender De viver Aquilo que a graça De Deus proporciona Naturalmente Você vai ter Consequências Na sua vida Você vai viver Momentos difíceis Ou você poderia Se safar Por assim dizer De alguma situação Mas você Por vacilar Por não ter Sabe Prestado atenção Naquilo que o evangelho Diz a teu respeito Você Ignorou aquilo Então você passou Por uma situação difícil Que não deveria ter passado Mas isso não é sinônimo De Deus estar com raiva De você Que Deus vai tirar Sua vida E Não abençoados O amor a Deus Se sujeitar a Deus Não é Com medo De Deus Tirar o teu emprego Tirar a tua saúde Tirar isso Não É porque ele é digno De toda honra De toda glória Não é Não é por medo De Deus fazer alguma coisa E você Sei lá Como o sistema diz Pegar uma doença Isso aquilo Já vi situações De líderes religiosos Dizerem assim Olha ele está passando Por isso Porque ele desobedeceu O mandamento Da igreja A instituição religiosa Essa doença aí Não é nada física Não Já fez exames Essa doença espiritual Enquanto essas pessoas Não voltarem Para os pés do Senhor Essas pessoas Não vão ser Não vão ser curadas Eu já ouvi isso E talvez você Já tenha ouvido também Então abençoados É lamentável Mas olha o que o texto diz E nós encerramos aqui Com essa reflexão Não dê ouvido Aos acusadores Da religião Ninguém pode amaldiçoar Quem Deus já abençoou Nós somos abençoados Com todas as sortes De bênçãos Então abençoados Precisamos entender Que não é porque Eu me sujeito A um líder religioso Ou uma instituição religiosa Que eu sou abençoado E eu estou guardado Por Deus Porque é isso Que as pessoas pensam Eu estou guardado Financeiramente Porque eu sou dizimista E ofertante fiel Eu sou guardado espiritualmente Porque eu tenho um pastor Que ora e intercede por mim As coisas estão dando certo Na minha vida Porque eu estou na posição Que Deus quer E quando alguma coisa Não dá certo E quando acontecer Alguma situação Será que você vai ter Maturidade para enfrentar O apóstolo Paulo Disse na carta Aos filipenses No capítulo 4 Versículo 11 Em diante Porque eu aprendi A contentar-me Com o que eu tenho Sei ter fartura Sei padecer necessidade Em todas as coisas Eu estou instruído Capacitado Por Senhor No versículo 13 Ele diz Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Mas quando você Lê os versículos Anteriores Você vai ver Paulo falando De situações Distintas Diferentes Onde ele enfrentava Dias maus E nada daquilo Corrompia o seu relacionamento Com Deus Então as pessoas Precisam entender Que vida com Deus Evangelho Não é dizer Que tudo vai funcionar Perfeitamente bem Na sua vida Porque Jesus disse O sol nasce Para todos A chuva também Desce para todos Eu gosto muito De mencionar Aquela parábola Dos dois homens Que construiu A sua casa Um homem fundou A sua casa Sobre areia Veio O vendaval As tempestades E destruiu Aquela casa E grande foi a ruína O outro construiu Sobre a rocha Mas não deixou De vir Também Os mesmos Fenômenos Da natureza As tempestades Os vendavais Da vida As dificuldades Aquela casa Não caiu Porque aquela casa Foi construída Por um homem prudente Que ali cessou Sobre a rocha A graça de Deus É esta rocha Onde a nossa vida espiritual Está bem ali cessada Não significa Que não vai haver Vendavais Temporais Circunstâncias Difíceis Agora significa Que se você está Bem estruturado Bem ali cessado Você não cai Você permanece de pé Agora aquele que constrói A sua casa A sua vida espiritual Sobre areia São aqueles que estão Sujeitos a homens Estão ali A base do medo A base da barganha A base da troca E aí quando vem Essas dificuldades Eles caem Eles se desesperam Eles começam A se condenar A se crucificar E dizendo Onde foi que eu errei Com Deus Mas não é onde você errou Com Deus É onde você não acertou É onde você não entendeu Que quem está nele Está perfeito Está abençoado É um salvo E vive feliz Independente das circunstâncias Da vida E quando eu digo De felicidade Eu não digo De uma felicidade Expressa De um sorriso Eu digo De algo interno Que ninguém pode arrancar De você Tá bom? Graça e paz Graça eterna Que você esteja Desfrutando De um dia perfeito E que você entenda Que a graça de Deus Te basta Que o poder dele Se aperfeiçoa Na nossa Fraqueza Fui Até o nosso próximo encontro